Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão, meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, hoje nós celebramos a festa de Santa Maria Madalena e vamos juntos me gritar o Evangelho do dia. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa inscrever-se, compartilhe os nossos conteúdos para que você sempre reze diariamente conosco. O nosso grande objetivo nesse canal é fazer que possamos todos ser discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e vamos meditar o nosso Evangelho. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu, correndo, e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, Rabune, que quer dizer, Mestre. Jesus disse, Não me segures. ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para meditarmos hoje, eu trouxe um trecho das homilias sobre os evangelhos de São Gregório Magno, Papa, que é a segunda leitura do ofício de hoje, do ofício da liturgia das horas. O título está Sentir o desejo ardente de encontrar a Cristo que julgava ter sido roubado. Maria Madalena, tendo ido ao sepulcro, não encontrou o corpo do Senhor. Julgando que fora roubado, foi avisar aos discípulos, estes vieram também ao sepulcro, viram e acreditaram no que a mulher lhes dissera. Sobre eles está escrito logo em seguida, os discípulos voltaram então para casa e depois acrescenta-se. Entretanto, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Esse fato leva-nos a considerar quão forte era o amor que inflamava o espírito dessa mulher que não se afastava do túmulo do Senhor, mesmo depois de os discípulos terem ido embora. procurava quem não encontrara, chorava enquanto buscava e, abrazada no fogo do seu amor, sentia a ardente saudade daquele que o julgava ter sido roubado. Por isso, só ela viu então, porque só ela o ficou procurando. Na verdade, a eficácia das boas obras está na perseverança, como afirma também a voz da verdade. Quem perseverar até o fim este será salvo. Ela começou a procurar e não encontrou nada, continuou a procurar e conseguiu encontrar. Os desejos foram aumentando com a espera e fizeram com que chegassem a encontrar, pois os desejos santos crescem com a demora, mas se diminuem com o adiamento, não são desejos autênticos. quem experimentou esse amor ardente pôde alcançar a verdade. Por isso, afirmou Davê, minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Também a igreja diz no cântico dos cânticos, estou ferida de amor e ainda minha alma desfalece. Mulher, por que choras? A quem procuras? É interrogada sobre o motivo de sua dor para que aumente o seu desejo e mencionando o nome de quem procurava, se inflame ainda mais o seu amor por ele. Então, Jesus disse, Maria, depois de tê-la tratado pelo nome comum de mulher, sem que ela o tenha reconhecido, chama-a pelo próprio nome. Foi como se lhe dissesse abertamente, reconhece aquele por quem és reconhecida. Não é entre outros, de maneira geral, que te conheço, mas especialmente a ti. Maria, chamada pelo próprio nome, reconhece quem lhe falou e imediatamente exclama, Rabune, que quer dizer mestre. Era ele a quem Maria Madalena procurava exteriormente, entretanto, era ele que a impelia interiormente a procurar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nossa mãe Maria Santíssima. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração é inteiramente todo o meu ser e porque assim sou vosso a incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.